Termina amanhã o prazo para que produtores rurais afetados pela seca possam solicitar crédito emergencial ao Banco do Nordeste. Desde julho do ano passado, o banco já repassou mais de 2 bilhões de reais. Os valores devem ser aplicados na recuperação ou preservação de atividades em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública.